Olá pessoal, eu sou Pedro Galdi, analista de investimento aqui da Mirai Asc Corretora. Hoje é dia 12 de junho, sexta-feira, e a gente começa agora o nosso programa A Visão do Mercado Financeiro. Bom, vamos falar da semana que passou, lembrando que a bolsa ainda está aberta, então o fechamento ainda pode não ser tão próximo, deve ficar próximo ao que a gente vai falar. Mas assim, a semana começou positiva, apesar de ter sido marcada por protestos raciais e políticos nos Estados Unidos, Europa, aqui no Brasil, a semana caminhou bem. Lembra que a gente teve três semanas seguidas de alta nas bolsa de valores, por conta da abertura das economias, na Europa os países voltando, boa parte dos Estados Unidos, na Ásia os mercados já voltando, aqui no Brasil começou a abrir shopping, comércio, então as coisas estão começando a voltar ao normal e isso logicamente influenciou na alta das bolsas de valores. É muita notícia da criação de uma vacina para o Covid, que deve sair antes do que o pessoal esperava, então isso cria expectativas positivas. Lá nos Estados Unidos, os dados do mercado de trabalho vieram fortes, bem melhores do que esperado, esse conjunto fez as bolsas andarem. Isso foi durante a semana, saiu o PIB do primeiro trimestre da zona do euro, menos 3,6, retrovisor, não tenho o que falar. E na quinta-feira foi feriado, na quarta-feira o presidente do FED fez um discurso, houve a reunião lá de juros, não mudou nada os juros, mas o presidente do FED, o Gerardo Paula, fez um discurso muito negativo sobre expectativas da retomada da economia dos Estados Unidos, esperando um PIB muito fraco, o que é realidade para todos os países do mundo. No mesmo dia saiu uma revisão de projeção da OCDE sobre crescimento de PIB no mundo, e os números também foram terríveis, realmente esse ano vai ser um ano perdido para a economia mundial. Na quinta-feira foi feriado aqui, então os nossos mercados estavam fechados, mas as bolsas desabaram na quinta-feira por conta de divulgação de dados na Universidade Johns Hopkins, que apontou que o número de casos de Covid-19 aumentou no sul dos Estados Unidos, então estados como Arizona, Carolina do Sul e Texas estão voltando a subir a curva, e isso gerou um estresse análogo, porque as economias estão abrindo agora, logo que abre já começa a ter esse tipo de situação, gerou um estresse em relação ao aumento da curva, da doença no mundo, obrigando as economias se fecharem de novo, o que seria extremamente danoso. Isso na quinta-feira, na sexta-feira estava dado, estava contratado que a nossa bolsa ia cair com um ajuste técnico, já que os ADRs da Petro, da Vale, de bancos desabaram, teria que ajustar aqui no nosso mercado. E é isso que é acontecendo, a bolsa hoje está caindo mais forte aqui, enquanto lá fora todas as bolsas estão se recuperando, nos Estados Unidos, na Europa, mas enfim, é ajuste técnico, a bolsa deve fechar aí com uma queda na faixa de 3%, que vai arrepender um ciclo de várias semanas de alta, e logicamente o dólar nesse cenário voltou a pressionar as moedas, inclusive o real, deve fechar na faixa de 5,05 reais, uma alta de 1,3% na semana. Sobre a pesquisa Focus, eu sempre vou falar agora sobre 2020, projeção para final de 2020, dólar, 5,40, não mudou nada, o IGPM, 5,21%, o IGPM está aumentando, mas é puramente por condições de preço de combustível e alguns serviços públicos que estão afetando, mas assim, a economia está muito fraca, então isso provavelmente possa cair. O IPCA não para de cair, 1,53% no final do ano. Selic, 2,25% no final do ano, e o PIB, ele saiu de uma queda estimada de 6,25% para 6,48%. E eu ainda continuo achando que vai piorar. Na próxima semana, terceira semana de junho, a expectativa é sobre agenda econômica, vai ser uma nova rodada de indicadores de atividades, meses de abril, maio, retrovisor, virão fracos, prejudicados pela pandemia do Covid. Aqui tem reunião do Copom na quarta-feira, a expectativa é que o Banco Central corte mais 0,75% na Selic, que hoje está 3%, então ela iria para essa projeção de 2,25%. Isso aí é consenso no mercado. Na quinta-feira, sai o BCBR de abril. Também é retrovisor, mas a expectativa é que essa sinalização do PIB seja de uma queda muito grande, como a gente falou agora. A expectativa do PIB no Brasil é menos 7%. Então, os números vão começar a vir fracos, mas isso já é sabido. As bolsas andaram, com os números sendo divulgados, muito fracos. Isso não vai mudar nada. A gente vai ter que ficar de olho realmente nos dados da doença. Se realmente está ocorrendo uma propagação nos Estados Unidos ou nos mercados que estão abrindo, isso pode bater nas bolsas de valores, no mercado financeiro como um todo. A gente continua vivendo um período difícil de grandes incertezas. A gente volta na próxima sexta-feira a atualizar informações para vocês. Um grande abraço e bom final de semana.